Um vídeo aí, talvez um vídeo aí que eu não esperava que eu ia fazer por esses tempos Estou fazendo, já quero mandar um salve aí para Eleomar De Altamira para Arrazão Bruta aí, Arrazão Abençoada E uma alôzão aí para Marcos Oliveira de São Carlos, São Paulo Alôzão, vamos lá Vamos junto aí turma E para Crenildo de Cabo Frio, Rio de Janeiro Alôzão Granildo Pois é galera, vou falar para vocês aí É um vídeo que eu não esperava que eu ia fazer por agora Mas é assim mesmo Às vezes, quando a gente menos espera, as coisas acontecem A bolinha aqui, está se despedindo do canil CBP Está indo para outro canil Mas, porém Deus lá, vai dar tudo certo também O rapaz cuida bem Aí, a coisa é desse jeito O cachorro chegou pouco tempo no canil, mas já deixou um legado Então, só quero agradecer a Deus por ter me abençoado com ela E agora, está abençoando também, tanto eu quanto o novo comprador Então, até agradecer aí a todos que acompanham os vídeos Tem muitos aí que ficam chateados às vezes, mas trato de cachorro é caro Tudo é caro, cachorro é caro, às vezes tem que fazer isso, tem que acontecer Mas é isso aí, turma Alôzão aí para todos aí E até o próximo Obrigado Obrigado Obrigado